Oi gente, tudo bem com vocês? Quero mostrar aqui pra vocês o lote que eu falei pra vocês. Ele tem 24 de comprimento por 10 de frente e fundo. Então, a gente já mandou vir aqui instalar o relógio da luz. Olha aí pra vocês verem. É bem grande porque a luz tá do outro lado da rua. Olha pra vocês verem. O pessoal já colocou terra lá no fundo, que vai dar uma alisada no terreno, uma nivelada. Olha aí pra vocês verem. Eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar depois que colocar o hidrômetro. Eu não vou mostrar no exato momento porque muitas pessoas não gostam de aparecer. Então, eu não vou mostrar esse momento. Mas, vou mostrar pra vocês depois como que vai ficar. Gente, aqui ó, nesse lugar aqui, assim, vai ficar o hidrômetro. Porque ele vai ficar ao lado do padrão da luz, né? Aí, depois daqui a pouquinho eu mostro pra vocês como que vai ficar. Olha aí pra vocês. Como eu disse, já colocou a terra aqui, que vai dar uma nivelada no terreno. Olha pra vocês a visão que eu tenho. Lá na frente, lá ó, é o nosso padrão. Aqui já tem bastante casa construída. É um bairro relativamente novo. Perto de tudo. E é isso aí. Mostrando pra vocês o meu futuro lar do solar. Espero que Deus venha abençoar a gente aqui. Que a gente venha ter muita sorte. Aqui a gente escuta os pássaros, porque é uma região de interior, né? Uma cidade interiorana. Então, a gente tem essa possibilidade de levantar de manhã e ouvir os pássaros cantando. Bom, pessoal. Tá aí o hidrômetro, né? Instalado. A caixinha, tudo organizadinho. Meu cunhado instalou pra mim. E olha pra vocês ver como ficou. Só que a água ainda não foi instalada. A concessionária ainda não veio instalar a água. Mas já tá tudo certinho. Só esperando liberar lá pra vir instalar. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu joinha, compartilha e subscreva o meu canal. Um beijo, obrigado e até o próximo vídeo.